desafio 33 no canal Felipe Toys, meta de 400 mil inscritos, vai ter vídeo de Roblox Felipe Toys? Quem aqui já dá Roblox? Eu, eu, eu já joguei. Já jogou? Qual que é o teu jogo preferido? Lógico, olha, eu conheço... FIFA, FIFA, Futebol 5. O meu é Free Fire, Fortnite, GTA 5. Ô, Loco, mas é só jogo sanguinário, tem jogo desse rapaz. E o Seja, qual que é o teu jogo preferido? Free Fire. Free Fire? E o teu? Medsit. Medsit. Ó, galera, então deixa... Não, jogo Roblox então Felipe. Então, deixa aí nos comentários qual é o seu jogo favorito aí, molecada. Vamos começar? Qual que é o time aí? Formaram os times aí já? Já, Felipe. Já, Felipe. Então vamos lá, hein? Vamos começar a partida, Thiagão. Você é o técnico de qual time aí, cara? Cara, eu vou ser o técnico aí do time do Dimas Maria, né, cara? Eu jogo num time mais... O senhor já foi técnico também? Já, já fui técnico aí há 5 anos aí, cara, lá do Corinthians. Você tem ele pra ser meu técnico, 15 milhões por mês. Vou tirar o dedão, o time dele saiu muito forte. Não, mas você precisa... Você tem ele pra ser o time mais forte? Ó, o Dimas Maria... Ó, a gente vai analisar. Se você tiver muito desequilibrado, aí eu pego e mudo o time. Pode ser, Dibalinho? Mas joga contra os carros. Ó, Dibalinho. Olha aqui no vinho aqui. Fair play, hein? Fair play. Sem quebrar, hein? Sem quebrar, hein? Ó, depois tem que buscar, ó. Vamos começar então? Vai, vamos lá, hein? Vai lá, Felipe Torres, pro seu time. Vai lá pro seu time lá. É você, o Dimas Maria e o Grisman? E eu? É você, o seu... O Samuel e o Dibalinho. Vai lá jogar a vida. Vamos lá, hein? Ó, Thiagão, cara, eu quero ver como é que você vai montar esse time aí, cara. Quero ver, hein? Cara, ó, vou te falar pra você. Vai prometer, hein? Vai ser uma das missões mais difíceis que eu tive até hoje, cara. Vamos lá. Ó, autoriza o árbitro. A bola já sai com o time do Dibalinha. Dibalinha, Samuel. Vem com ela, Samuel. Samuel bateu pra fora. Aqui, ó. Ó, chutou muito forte não, Samuel. Porque você tá impondo muita força agora no começo do jogo, cara. É, ó. O craque mito lenda de Maria já pegou a pelota. Craque mito lenda, já jogou ali no Grisman. Já voltamos aqui com o futebol no estádio Alap Nicolato. Dimas Maria já toma a bola. Dimas Maria, tira o menino ali que tava dando o gol ali, ó. Já sobrou no Grisman. O Grisman chutou pra fora. Cada um tem uma técnica, hein, cara? Cada um tem uma técnica. O Felipe Torres pode ficar aqui de gol, de goleiro nessa equipe. Ó, o senhor é técnico do time, senhor. Tem que escalar o time, hein? Ó, qual bola tá valendo? Tem duas bolas em campo. Não pode sair, né, galera? A gente ensina as regras corretas aqui. Ó, o Dibalinha já tá com a pelota. Lembrando que aqui, galera, é estádio Alap Nicolato. Aqui na porta cada ladinha aqui, ó. Enquanto a gente não tem campo de futebol aqui na cidade de Herceburgo, a gente vai se virando do jeito que a gente pode aqui. Nossa, que drible lindo. Esse craque é o nome dele, cara. É craque Dimas Maria. O passe dele, Thiagão, tá variado em 120 milhões de euros, cara. Ó, já começamos o jogo ali, ó. Sobou no Grisman, jogou no Dimas Maria. Enroscou com a bola. Tenta fazer o gol. A bola é esquentei pro time do Grisman. Por enquanto a gente vê a superioridade do time do Grisman, cara. Agora, ó, o Dibalinha... Ó, tem que pedir falta, cara. Tirou na bola ali. E a gente percebe, cara, que assim vai indo o jogo de futebol, né, cara? Assim vai indo o jogo de futebol aqui. Dimas Maria, craque, mito, lenda. Tá coordenando ali a partida. Jogando muita bola. Parou, parou, parou. Tá vendo, gente? Parou. É, galera, vamos voltar aqui para o estádio Alap Nicolato. Vamos ver aqui, ó. Vixe, meu Deus do céu. Cara, tiraram a bola ali, ó. O Dimas Maria, cara, sinceramente, ele joga mais que o Neymar e o Messi junto, cara. Pra que que o Guardiola tá querendo contratar o Messi, sendo que tem o Dimas Maria aqui de graça, praticamente, o passe dele. Só 120 milhões de euros, cara. Olha lá, olha! Nossa, cara, parece que eu tô vendo, cara, a mistura do Pelé com o Maradona. Saiu, saiu, saiu a bola. Saiu a bola, Dimas Maria. O que é certo, é certo. O que é... Ó, falta de fire play. Amarelo pro senhor, Dimas Maria. Amarelo, pela falta... Ó, você vai expulsar o teu próprio time. Você não era técnico dos caras? Eu sou honesto. Ó, quase acordaram o Felipe Toyser, que tava dormindo ali na trave. Ó, galera, é uma confusão essa partida nossa aqui, ó. Olha, olha que domínio do Diogo. Olha, meu Deus do céu. Que chapéu, que lance, cara. Aí acertou o carro do parceiro lá, ó. Acertou, o cara ali é policial, né? Dono do carro ali, vai dar zica, cara. Qualquer coisa, você resolve com ele aí pra nós, vai fazer um favor. Eu não, cara. Eu não subi mais não, não, cara. Ó, o time não é teu? Não. Ó, agora o seguinte, você já dá quentinho pra mim, né? Beleza. Ó, não tá valendo não, falta de fire play, hein? Falta de fire play que o cara foi buscar a bola pra vocês, cara. Que falta de fire play? Onde vocês aprenderam isso daí? Agora a Dilmaia Maria tá com ela, jogando... Olha, esse Samuel, vou te falar uma coisa pra você. Esse Samuel tá parecendo o Sérgio Ramos, cara. Tá jogando demais. Ó, acalmou, sem briga, sem briga. Fair play, fair play. Fair play. É, galera. Vixe, tá virando confusão aqui, cara. No estádio Alapenicolato. Mas o Dilmaia Maria é craque, cara. Joga demais. Olha o Dilmaia de balinha, cara. Ó, sem briga, hein, gente. Sem briga, ó. Senão eu vou parar o futebol aqui. Vocês querem que para o futebol? Ó. Tirou o Felipe Toys. A bola tá com o Samuel ali, cara. Samuel que é um craque mito lenda, cara. Não tem igual o Samuel. Sobrou ali no Dilmaia Maria. Dilmaia... Olha, cara, que jogo. Nossa, cara. Olha, eu tô falando pra você. Me lembra muito Falcão jogando no Dilmaia Maria. Me lembra muito Falcão. Tá a bola com o Griezmann. Jogou no Dilmaia Maria. Olha lá. Olha. Nossa, cara. Tá igualzinho o Bebeto. O Dilmaia Maria, cara. O Dilmaia Maria me lembra muito o Bebeto, cara. No seu auge. Ó, os dois enroscou com a bola ali, ó. Já tá ali no... O cara quase caiu. Bateu. Ô, Fritosa. Ô, Victor. Sai dos gols aí. Vamos jogar a bola. Vocês dois, vai. Vamos jogar a bola. A gente quer ver gol nisso aqui, cara. É, galera. Olha o drible do Dilmaia Maria. Olha. Sobrou no Dilmaia Maria. A pelota onde tá aqui, ó. Olha. O Dilmaia Maria tá ali com ela. Não toca a bola pra ninguém. A bola vem aqui, ó. Saiu no produtor. Jogou no Griezmann. Griezmann jogou pra cá. Tacou de balinha. De balinha dá um drible no próprio jogador do time dele. A bola sobra no Felipe Toys. A bola sai com a bola e tudo, cara. Sai com a bola e tudo. Jogou no Felipe Toys. Opa, deu um passe muito bonito ali, ó. Mas a jogada não deu certo. Voltou com ela. Bateu. E tira, Felipe Toys. Felipe Toys defendeu muito bonito. Foi uma defesa muito bonita do Felipe Toys. É, galera. Voltamos aqui para o estádio Alapunicolato. Temos agora. Bateu. Tira. Griezmann sobrou no Bruno. Chutou. Eu chamei o cara de Griezmann, mas na verdade é o Victor, irmão do Griezmann, cara. E a bola sobra nos pés do craque Mito Lenda de Mães Maria, cara. Uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo, mas nem marca. É muita técnica. Jogou no Griezmann. Olha o 2, 1. Tira de balinha. Que futebol envolvente que os caras estão jogando aqui, cara. Na rua Alapunicolato. De Mães Maria com seu corpo, cara. Tira todo mundo. Jogou no Felipe Toys. O Felipe Toys agora vem com ela. Sobrou no policial. Que pancada na pelota, cara. É, galera. A bola está de novo aqui, ó. Já sobrou. Tocou agora a bola no de balinha. De balinha vem com ela. Tirou a bola. Boa, bateu. Cara, que jogão que está sendo esse daqui, cara. Sinceramente, é um dos melhores clássicos. Isso aqui é melhor do que assistir Palmeiras e Corinthians. Isso aqui é melhor do que assistir, tipo, Real Madrid. Olha a caneta que o Felipe Toys deu no cara ali, cara. Que canetinha linda. Que canetinha linda. Sobra agora no Samuel ali, ó. Samuel, agora o outro Samuel, que é o de balinha. Nossa, meu Deus do céu. Tira, Felipe Toys e Griezmann. A bola sobra no de balinha. De balinha está com ela. Meu Deus do céu. De balinha vem com tudo. Tira ou não há boa? Olha o gol para fora. É, galera. Agora temos aqui, ó. O nosso amigo Samuel jogou no de balinha. Jogou ali no Victor de novo. O de balinha está com ela. Já passou o Felipe Toys. Já jogou no Griezmann. Agora, nossa, cara. É um toca-meboi ali no meio ali. Que eu não sei nem como explicar essa jogada, cara. O jogo, por enquanto, está 0x0. Isso aqui é igual o final de Copa do Mundo. Igual foi o Brasil. E aí, nossa, cara. Ascertou na cara do produtor. Igual foi o Brasil. E aí, nossa, cara. Igual foi o Brasil. E aí, nossa, cara. Igual foi o Brasil. E aí, nossa, cara. E aí, nossa, cara. Ó, não tem parada, cara. Sobrou. A bola bate aí. Quase acabaram com o jogo. A bola não saiu. Sobrou o Felipe Toys. O Felipe Toys fez um gol contra. Fez um gol contra o Felipe Toys. Acaba o jogo. Perê, perê, perê. Parou. E aí, nossa, cara.